Mais música no Brasil Concursos e processos seletivos para músicos, professores de música, estagiários e outros editais. Compartilhe e inscreva-se, não perca os prazos. Comunicados 162, 11 concursos para músicos e professores de música. Edital Diversidade Cultural Domingo Martins no Espírito Santo até 10 de outubro. Serão selecionados projetos de diversidade cultural popular, incluindo música e maiores informações no edital. Primeiro programa, Rede Cultura Viva, Belo Horizonte, Minas Gerais, até 13 de outubro. Seleção de 11 projetos culturais, incluindo música, de pessoas jurídicas cadastradas na plataforma Rede Cultura Viva, num valor de R$ 103.500,00 cada uma. Processo seletivo para o professor de música popular, Universidade Federal de Pelotas e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uma vaga para o professor de música popular, com graduação em música, com mestrado em música. Remuneração básica de R$ 3.130,00, mais titulação e benefícios. 40 horas. Processo seletivo de professor de violão, Universidade Federal de Pelotas e Pelotas, Rio Grande do Sul, até 16 de outubro. Uma vaga para o professor de violão, com graduação em bacharelado em música, em violão ou em música, sendo licenciatura com doutorado em música. Remuneração básica no valor de R$ 3.130,00, mais titulação, mais benefícios. 40 horas. Processo seletivo de professor de canto, Universidade Federal de Pelotas e Pelotas, Rio Grande do Sul, até 16 de outubro. Uma vaga para professor de canto, com graduação em qualquer área, com mestrado em canto. Remuneração básica no valor de R$ 3.130,00, mais titulação, mais benefícios. 40 horas. Processo seletivo para professores de música, Marechal Deodoro, no Alagoas, até 18 de outubro. São duas vagas para professores de música, com licenciatura em música ou em qualquer área, com pós-graduação em música ou em ensino. 20 horas. Remuneração no valor de R$ 1.452,00. Concurso de canto lírico, Tatueio São Paulo, até 21 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Para cantores brasileiros, até 45 anos, sendo um prêmio solista até 25 anos de R$ 10.000,00. E dois prêmios para voz feminina, primeiro lugar R$ 20.000,00, segundo lugar R$ 15.000,00. E dois prêmios para voz masculina, primeiro lugar R$ 20.000,00 e R$ 15.000,00 para segundo lugar. Edital Funcultura, Santa Maria Rio Grande do Sul, até 23 do 10. Seleção de projetos culturais, incluindo música, pessoas físicas e jurídicas. Maiores informações no edital. Concurso público, professor de música até outubro, no Rio Grande do Sul, até 26 de outubro, às 16 horas. Uma vaga para professor de música com licenciatura, 25 horas, salário no valor de R$ 2.981,16. Processo seletivo para professor de música Chavantina, Santa Catarina, até 27 de outubro. Vaga para professor de música com licenciatura em música ou cursando a licenciatura veredital. Processo seletivo para professor oficineiros de arte de música, São Gabriel da Palha no Espírito Santo, até 27 de outubro, às 12 horas. Vaga, cadastro, reserva para oficineiro de arte, oficineiro de música e também visitador do programa Criança Feliz. Cada um, salário, um salário de R$ 1.212,00. Maiores informações no edital. Compartilhe e inscreva-se, não perca os prazos. Criança Feliz. O que é isso?